Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Kelly Simões e esse daqui é o... O Estevão. O Estevão, é o Netanyahu Estevão, tá certo. Então pessoal, como vocês puderam ver no título do vídeo aí, na capa do vídeo, hoje a gente fez uma tarde de cinema, um cinema em casa, e foi muito divertido, foi muito legal, e o melhor, a gente fez sem gastar nada. Então assistam aí, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? E eu começo dando uma dica que é, convide a criança para participar de cada detalhe, porque vai ser interessante esse momento, para que elas entendam o que está acontecendo, e assim elas podem entrar nesse universo. Como vocês podem ver aí, eu e o Netanyahu estávamos fazendo o ingresso para o cinema, e foi muito legal. A segunda dica é, conte para as crianças com muito entusiasmo, com muita empolgação, para que elas entendam que elas estão saindo da rotina, que aquele momento é um momento diferente. E a criança, ela tem o poder de entrar no mundo do faz de conta. E a gente abre esse portal justamente contando para elas com muita alegria e muita empolgação. Como vocês podem ver aí, eu estava preparando a comidinha, e o Netanyahu também estava comigo nesse momento. Ou seja, ele participou, na real, em cada detalhe. Gente, se vocês não tiverem muita coisa para fazer, porque como vocês vão acompanhar aí, eu fiz com o que eu tinha, eu não gastei nada. Todas as coisas eu tinha dentro da minha geladeira. E assim, se vocês não têm essas coisas, vocês podem simplesmente estourar uma pipoca, com um suquinho, ou então vai na vendinha, compra uma pipoca, aquelas de saquinho que custam um real, um real e cinquenta. E coloca amor, coloca sentimento, conta para a criança, como eu falei, com empolgação. Porque a criança, ela não entende o preço das coisas. Elas entendem o valor. Então, gente, está valendo sim. O negócio é fazer e se divertir. E eu tenho certeza que o Netanyahu se divertiu muito. E faça sempre o seu melhor, que é isso que importa, na verdade. E vejam só, gente, a alegria do Netanyahu de preparar cada detalhe. E ele estava muito ansioso para começar tudo rápido. Olha só. E para que a gente fez isso? Comer aonde? Aqui na sala. O que a gente vai fazer aqui na sala? Cinema. Cinema em casa? Aham. Que legal! Pessoal, eu dei uma adiantada aqui em casa. Aí assim, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse boné aqui para colocar na televisão, cineminha do Netanyahu. Aí de comidinha, a gente fez, né? Um bolo que a gente tinha feito ontem. Aí eu cortei assim, ficou meio feio, mas está valendo. Aí eu cortei essas frutinhas que tinha aqui em casa, né? Uva e maçã. Aí pipoquinha salgada, como o Netanyahu falou, porque é o que a gente mais gosta. Aí eu fiz também uma batatinha frita e um suquinho. Então é isso, gente. É o que a gente tem em casa, né? Eu não quis comprar nada. E vai ficar muito legal, porque ele está mega ansioso e empolgado. Aqui, eu abri o sofá para ficar mais confortável, né? Já peguei uma cobertinha aqui. Cobri aqui com lençol, que é o lugar que a gente vai ficar. E vamos começar o nosso cinema. Vou abrir agora a nova sessão. Já abriu o cinema. Vamos ver se vai vir algum cliente aqui para poder assistir filme hoje. Olá, moço. Tudo bem? Deixa eu ver o seu ingresso. Cinema do Netanyahu, sessão das 16. É isso mesmo. Bom filme. Tchau. Tchau. Olá, moço. Oi, moço. Tudo bem? Bem. Você veio comprar lanchinho? O suco. O suco, então. Hoje nós temos suco de baracujá, temos batata frita, temos pipoca de sal, temos frutinha, que é maçã e uva e temos bolo de chocolate. O que o senhor deseja? O suco, a batatinha, a picante, a frutinha e o folhinho. Então o senhor quer um de cada. O suco é R$2,50, a batata é R$1,00, a pipoca é R$2,50, a frutinha é R$2,50 e o bolo é R$2,50. Se o senhor quer levar tudo, vai dar R$11,00. É isso mesmo? Você vai levar no cartão, no dinheiro ou no Pix? No Pix. No Pix? Aham. Calma. Aqui. Não, isso aqui é o dinheiro. Você vai comprar no dinheiro? Não. É o dinheiro. Ah, você quer comprar no dinheiro? Não, não. No Pix. No Pix? Então tá. Então faz o Pix aí. Cadê o seu celular? Aqui. Então tá. Faz de conta que você tá com o celular na mão, vai. Tudo bem. Recebi aqui. Ah, uma foto do lanchinho. Você já tirou foto do lanchinho? Aham. Tudo bem, moço. Já recebi o seu Pix aqui. O senhor pode sentar que a garçonete já vai levar pra você lá, tá bom? Bom. Vou levar pro meu cliente aqui a pipoca, mais a batata, mais um suquinho, mais a frutinha. Nossa, mas meu cliente é guloso e vai comer tudo de uma vez só. Nossa, que cliente guloso. Olá, meu cliente. Oi. Fique à vontade, tá? Tá. E sua pipoca. Bom filme. Ele tá exatamente eu, quando vou no cinema, de verdade. Quando começa o filme, eu já comi a pipoca, já comi tudo que tenho direito. Agora vai começar o filme. Qual filme você vai querer ver, filho? Blippi? Ele tinha dito hoje de manhã que ele queria assistir Blippi. Tem que ser um filme que ele goste, né? Que ele entenda. O Netanyahu desistiu de ver Blippi. E a gente vai assistir hoje um filme. Eu acho que é filme, deixa eu ver. É um filme que está no top 10 hoje aqui no Brasil. Na sessão infantil. É isso daqui. As Aventuras do Tadeu 2. Acho que é isso. Vamos lá? Eu vou receber minha parte do Augusto. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito. E me conte aí se vocês costumam também fazer algumas atividades assim com seus filhos em casa. Se sim, me contem quais, que eu vou gostar muito de saber, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!